Oiê, pessoal! Sejam bem-vindos à Poliland. Eu sou a Poli e hoje nós estamos aqui para tentar escapar da selva. Gente, eu tenho uma super habilidade para parkour, então, eu espero que esse aqui seja fácil, né? Gente, se eu for fazer um vídeo de parkour sem edição, nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos ver o que que é esse aqui. Ai, já vi tudo, ó. Já comecei bem, né? Bem mal, porque aqui tem o quê? Tem lava. Isso vai dar certo? Não! Não mesmo! Mas não vamos desistir, não. Vamos continuar, né? Poxa, mas já começa assim, gente? Não podia ter uma coisa mais tranquila. Olha, quase que eu vou no mesmo lugar. Continuamos aqui, né? Cadê meu negócio? Ah, checkpoint, senão... Ih, ó! Fui atrás do outro ali e também não deu certo. Tá, então, vamos lá. Mas como assim? Ah, opa, tô ao contrário, colega. Já tá... Já não é muito bom. Ainda querendo fazer o negócio duas vezes, você ganha a seta. Vamos lá. Opa! Sai correndo, ô! Gente! Gostei do parkour. E esse tá tranquilo. Por enquanto, né? Só morri uma vez, ó. Pra quê que eu vou passar por ali e... É que isso vai, ó! Passa aí, tranquilo. Vai, checkpoint. E eu e a minha super abelha. Vai, então, você já colocou. Vai, na frente pra eu ver. Então, é esse aqui. Aí, gente, é bonitinho. Bem colorido, mas... Por enquanto... Bom, por enquanto tá tranquilo, né? Opa! Quase que eu passo ali. Seguimos adiante. O que é isso aqui? Vixe! Ah, é alguém! Que susto! Foi alguém que ficou por aí. Ui! Mas, gente, por enquanto tá dando tudo certo. Aí, eu gostei. Quando dá certo, é bom. Onde será que eu tô? Né? Cadê meu checkpoint? Pessoal... Ah! Ai! Vixe, eu tô dentro do estômago de algum bicho por aí, ó. E agora? Eu ia tentar ir por baixo ali, mas... Eu ia tentar ir por baixo ali, mas eu... Ué! Será que dava pra ir? Não sei. Tá sempre ali. Se passou, tá bom. Não vamos reclamar, não. Ai, fui falar... Fui falar antes da hora. Não, não quero. Eu vou passar. Eu vou conseguir passar esse negócio. Gente, eu não sei como que o pessoal joga parkour, não. E agora eu vou pra onde? Ai, onde eu vou cair? Ai, socorro! Peraí. Calma lá que vai... Vai dar certo. Opa! Meu checkpoint... Gente, se olhar pra baixo, é tudo tão colorido. Eu não vou nem... Opa! Quase. Não vou nem olhar. Êêêê! Tô seguindo o pessoal aqui. Ué! Não entendi muito bem o que acontece aqui, não. Vem pulando, vem pulando. Ah! Não! Eu consegui ou eu não consegui? Não sei agora. Não dá pra cortar caminho aqui, não, gente? Vamos esperando o coleirinho. Agora começou. Tá, aqui vem uns negócios na parede. Já entendi. Não, não vou não. Não vou. É que eu posso ficar aqui? Bom, aparentemente sim. Posso ficar aqui? Pô. Posso ficar aqui? Eu não sei. No limite. A praia? Gostei. Vamos, vamos. Gente, esse baú aqui. Ué! Eu fui pegar o baú, não peguei o baú. Opa! Eu vou passar. Ah! Isso que dá a querer cortar caminho, tá vendo, gente? Gente, não façam isso. Não façam isso. Ai, aqui não tem jeito. Tem que ir. Vamos pulando. A tática é essa. Vamos pulando que a gente chega. Vamos pulando. E agora? E agora? E agora o bolso. Vamos descer de barco! Uhul! Uhul! Opa! Ixi, já vi que tem gente aqui. Gente, como assim? Passando de primeira tem algo errado. Tem algo errado aqui. Uhul! Não gostei desse, não. Como... Tá vendo? Tava muito bom. Deixa eu ver. Opa! Não vou voltar, não. Ai, tu sai correndo. Tu sai correndo, não. Uhul! Quase. Tá aí, agora dá pra pegar a chave. E vou abrir aqui. Nossa! Muito verde. E agora? Rosa. E agora? Ai! Quase! Gente, será que eu tô tão adiantada ou tão atrasada assim? O pessoal que tava aqui, não tô vendo mais ninguém, não. Ai, minha filha, não me preocupa, não vai. Isso. Ui, quase que eu vou pro lado errado. Ui, quase que eu vou pro lado errado. Esse foi fácil de fazer. Esse foi fácil. Deixa eu ver. Opa! O que é isso aqui? Gente, pra quem tiver procurando um parkour fácil, foi esse. E aí, conseguimos! Bom, pessoal, foi um vídeo bem curtinho, não vai ter tanta edição, olha só. Vou até deixar aí. Achei que fosse ter bem mais edição, viu? Gostei desse parkour. Espero que eu consiga fazer outros também. Então, pra você que tá procurando um parkour fácil, colorido, divertido, pode vir. E não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha e bora jogar!